Cansado de esperar só Foi tanto tempo que nem sei Das tardes tão vazias Por onde andei? Luciana, Luciana Sorriso de menina Dos olhos de mar Luciana, Luciana Abrace essa cantiga Por onde passa? Nasceu na paz de um beija-flor Em verso e voz de amor Moxa, desporta os olhos da manhã, pedaços de uma vida que abriu-se em flor. Luciana, Luciana, sorriso de menina, dos olhos de mar. Luciana, Luciana, abrace essa cantiga por onde passa. La, 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 la... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL